Bom dia galera da Apicultura, aqui é o Valentim do canal Companhia do Apicultor Manejo Avançado. Pessoal, o ano passado eu peguei essa caixa aqui, certo? E ela estava armada aqui nessa árvore. Aí pegou um enxaminho pequeno, lá para o mês de outubro mais ou menos. E aí eu vim, abaixei ele aqui no cavalete e ele pessoal estava ocupando só dois, três quadros. Tinha três favinhos com cria, né? Mas muito pequeno, não ocupava nem metade dos cachilhos. Aí eu vi que a rainha era uma rainha velha, uma rainha cansada. Aí o que eu fiz pessoal? Que as posturas dela eram tudo falhadas, né? Aí eu peguei e exterminei essa rainha e coloquei, completei os outros quadros aqui com lâmina alveolada. Tampei ela e deixei ela quieta aqui. E não voltei mais, desde o ano passado. Então ela ficou aqui desde outubro e agora para minha surpresa, a gente está no mês de maio fazendo o manejo pré-safra. Aí resolvi aqui passar para dar uma olhada nela, né? Para ver se ela tinha desenvolvido ou se ela tinha ido embora para recolher a caixa. E para minha surpresa, galera, olha só como que está a menina. Ó, ela completou todo o ninho, ela desenvolveu, certo? Só ficou essa lâmina aqui sem puxar, ó. E agora eu vou pegar e fazer uma revisão nela, para já preparar ela aí para o manejo aí, né? Da safra, ok? Então, acompanha aí pessoal, para vocês verem o passo a passo aí, beleza? Tá muito forte, tá beleza. Vamos tirar essa lâmina para ver o que a gente vai fazer com ela. Aí, aquelas começaram a querer puxar, galera, ó, tá vendo? Começou a querer puxar. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Aí estou. Aí, ó. Começaram a querer puxar. Então eu vou deixá-la aqui do lado. E agora vamos revisar para ver o que ela tem aqui, para nós. Olha, pessoal, que mel. Está puxando o mel. Amarelinho. Olha só que coisa mais linda, ó. Ó. Quer ver? Ó. Olha aí. Melzinho, ó. Amarelinho. Que coisa mais linda, hein? Aí, esse favinho de mel aqui, ó. Já vou encostar ele aqui do lado. Certo? Pra já ir desbroqueando o ninho. Ó. Aqui já é quadro com cria. Olha aí. Postura dela está excelente. Muita larva. Aí, pessoal. Muita cria fechada. E olha só. Muita larvinha. Nessa sala aí está cheia de larva. Então, já vamos encostar aqui, próximo do cachilho com mel. Vamos ver a outra. Mais um quadro. Olha só, rapaz. Muita filhote. Muita, cara. Pessoal, muita cria, ó. Muita cria aberta. Muito filhote. Ó. Repreto. Vai ficar aqui também. Vamos ver o terceiro. Nossa. Olha só. Rapaz, está cheio. Pólen. Muito pólen. Galera. Repreto também, ó. Muita cria. Ó. muito favo com cria cria aberta, tá botando muito uma época dessa pessoal essa beira era pra tá parando de colocar postura e a gente teria que tá entrando com alimentação proteica pra ela, né que é o bife, e dando o açúcar mas nessas condições a rainha enchendo de postura de cria nova, é porque é sinal que não tá faltando alimento pra ela que ela vai passar esse frio numa boa e daqui um mês um mês aqui mais ou menos já estoura a florada do cipó a beira vai tá pronta pro cipó então ela nem tá ligando pra esse frio aí nossa, rapaz galera, lotado lotado de postura dentro muita, 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 muita agora aqui pessoal tá os favos velhos que ela que foi pego nela ela trançou tá vendo ela trançou um, dois e três só que cara tá show ó mel filhote nossa, tá muito bonito muito, muito, muito nem vou mexer muito galera aí depois só a hora que precisar fazer o manejo aqui o de marie também faço o de marie nela agora aqui pessoal essa lâmina aqui que elas começaram a puxar ela, certo eu coloco aqui no meio pra elas puxarem fica aqui dos lados das cria ó dois três e beleza pessoal tá muito forte ok o chaminho tá bom tá bonito vou pôr as abelhas pra dentro vem pra cá meus amor pra dentro aí estou eu vou pôr pessoal pra dar uma ajuda pra ela ainda eu vou colocar uma melgueirinha pra ela porque tem muitos filhotes e esses filhotes a hora que sair vai faltar espaço e ela vai querer enxamear galera já mudei de ideia vou pôr logo é um sobrininho pra ela tá muito boa já vou dar condições dela dessa rainha deslanchar aqui tem muita filha tá colocando muita postura tá forte olha ó coloquei o sobrininho mas olha aqui o jeito que eu coloquei o sobrininho galera tudo ó com lâminas puxada certo ó lâminas com a rainha ó chega e adora colocar a postura novinha puxada prontinha pra ela botar aí ó aqui tá um favo velho feio demais esse aqui eu vou tirar esse aqui eu vou tirar boa boa feito galera feito o manejo na beira vou pôr bife pro teco não vou ó chegando com muito pólen a beira tá chegando gorda que tá cheia de furadinha aí cuidado que vai abrir do falso uva do cipo a uva daqui a um mês o enxame tá forte lotado de cria essas abelhas vão sair daqui uns uns 10, 12 dias elas nascem vai encher já tá o enxame o ninho completo ela vai subir pro sobreninho vai trabalhar o sobreninho vai continuar fazendo postura a rainha tá colocando postura é sinal que tem alimento que tem abundância pra elas senão ela para a postura certo então galera não tem o que fazer as condições da natureza tá favorável pra ela o crescimento dela dei as condições reformei o ninho passei a lâmina pra ela puxar e dei mais um sobreninho lotado de lâminas puxada pra ela o mel da natureza tá entrando tá entrando o pó ali tá entrando o mel eu não preciso pôr alimento gastar dinheiro a tua pra quê beleza e tá cheio de cria de postura ela vai chegar na furada do cipó forte bonitinha trabalhando e me dando lucro ainda depois eu só vim aqui e colocar melgueiras nela beleza então é isso aí galera o que tem que fazer no manejo aí ó de captura é isso daí ó tá vendo esse é o trabalho avançado na abelha que vocês podem tá fazendo aí nas suas colmeias ok galera não se esqueça de se inscrever no canal quem tá chegando agora deixe seu joinha compartilhe nossos vídeos e ajude na divulgação do canal aí pra que o nosso canal continue crescendo né com a ajuda de vocês e pela audiência que vocês dão pra gente pra que a gente continue gravando vídeos e trazendo bons vídeos aí na prática ensinando vocês na prática como que se faz que trabalha com a abelha de verdade beleza fiquem com Deus pessoal e até o próximo vídeo